Peso leve e tonelada. Só tonelada. Eu sou peso leve. Tudo bem? Não, Maíra, a gente não quer atrapalhar o seu dia, não. A gente estava querendo mostrar o nosso trabalho, somos dupla sertaneja. A gente tem nossas músicas 100% autoral, né? É nós mesmo que fez. Ô, meu pai, é azul, cara. O Itarão no trem Era só marca O Itarão também A gente fala dos cachorrinhos, não quer ouvir? O que você achou da música? Péssimo Péssimo Mas por quê? Por quê? O que é ruim? Um, dois, três Vomitaram no trem Vemirinha gostava Um pouquinho de cara Vomitaram no trem Um pedaço de carne E um miolo de pão E um cachorro lambia Tudo que serve Não, não quer deixar o seu almoço especial Vamos fazer a segunda parte, vai Você não precisa, boa música? Ô, meu pai, ajuda Cara, dá uma força pra gente A gente quer emplancar na sua carreira Dá uma força Vai só no refrão, vai Uns pedaço de carne Vomitaram no trem Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vomitaram no trem Uns pedaço de carne Olha, deixa eu cair o purê, ó Aí Vomitaram no trem Era só macarrão Uns pedaço de carne E miolo de pão E miolo de pão Muito bom Parece que você não gostou, não é bom? Então vai, então vai Não é o show da nossa letra 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 Agora eu tô com gosto 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 Não gostou também? Não pode tocar, meu O cara tá comendo seu lanche ali, mano Vomitaram no trem Ai, já viu Era só macarrão Uns pedaço de carne O povo todo gofando O povo todo gofando Gofa, gofa que é bom Muito boa É no jeito É no jeito Os velhos voltaram Aqui é a dupla tonelada e peso leve Eu sou peso leve Eu sou um tonelada Eu sou peso leve Um, dois, três Vomitaram no trem Era só macarrão As pessoas passavam Vermi-ver-ver-vermitado Olha aí Olha aí Eu não quero que ela pegue o gel Eu não estou de trabalho Olha o que é isso Não, não Não, não Vem cá Quem vai pagar Eu te peguei Você tá te pegando aí de TV Ali atrás tem uma câmera Dá uma olhadinha Eu te peguei